Ai meu Deus, vamos lá, livro, começar com filme, filme, obviamente Billions né, não sei se alguém já foi tão criativo assim, mas cara, é original, mas Billions tem a ver com mercado, série, não é filme né, mas eu gostei. Ah, você nem falou de Billions. Não? Não. Billions pra mim tem tudo a ver com mercado e tal, acho bem legal, achei bem legal, é... Ah, e tem vários outros, atualmente série cara, é surreal de, né, de... eu sou péssimo, quem escolhe as séries são a minha esposa, ela escolhe e ela decide se vai continuar vendo ou não, a gente começa. É assim. Quer ser feliz, não quer ter razão. É isso, a gente começa e tipo... É o que ele fala das brigas que não compensam. É verdade, o cara, quando ela tá no meio do primeiro episódio, ela fala, quer continuar? Olha pra ela e fala, cara, você já decidiu se não vai continuar ou vai continuar? Ah, não tá evoluindo, não, vamos pra próxima, então é assim. Ah, então é isso. É, sobre livro, então eu leio muito, né, então ano passado eu li 26 livros, esse ano minha meta era um 30, tá, então eu tô chegando lá, então eu leio muito, 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 e livro que tem a ver com o mercado é obrigado a ler Mark Douglas, obviamente, né, Trading in the Zone, cara, minha opinião, o melhor que tem de mercado, já li três vezes e cada vez que eu leio alguma coisa que eu leio é um momento diferente, né, então pro mercado é o melhor livro que tem, é, e fora do mercado, eu acho que os livros do Napoleon Hill são muito bons, todos, todos, tá, mais esperto que o diabo, é, quem pensa enriquece, é, 16 leis de sucesso, é, e por aí vai, acho que são livros que realmente mudam, mudam vida, é, eu indiquei pro meu filho, Daniel, tem 15 anos, o livro do Dr. Laís Ribeiro, esse livro é muito bom, livro fininho, mas que é Penelipura, que é O Sucesso Não Corre Por Acaso, vale muito a pena, muito a pena, muito a pena, leitura rápida, ele tá na metade do livro já, ele tá adorando, poxa, Penelipura e fácil, vale a pena, e o livro que eu li esse ano, que eu tava falando pra vocês, foi A Única Coisa, A Única Coisa e Essencialismo, são dois livros que falam o seu mesmo assunto, que ele foca, é pra você poder ter o foco em alguma coisa, é, mas o livro da Benebrá é muito bom também, É Corais Sem Perfeito, ou seja, tem vários, vários, vários livros bons que dá pra ler, tem uma série, tem um vídeo dela na Netflix, é, muito bom, tem uma palestra dela muito boa também, ela realmente é fora de sério, então acho que vale a pena, então, livro, filme, e música, cara, então, eu sou um pouco mais das antigas, né? Eu sabia, vai, vai, não, o rock'n'roll das antigas, exatamente, exatamente, então, a banda que eu gostava na minha juventude e adolescência era Guns N' Roses, né? Pô, já fui em dois shows, Guns N' Roses, é, então, cara, Sweet I Don't Mine é a música que, pra mim, é a música, né? Eu também, tem outro também, mas essa aí é a padrão.